Nós temos uma altura ultimamente, desde o momento que na março a refineria Valero anunciou a suspensão de operação de refineria, com um esforço grande para conseguir um parceiro, um comprador ou um sócio para a operação de refineria, um de apartamento que ultimamente esta roupa tem notícia e que mostra um interesse sumamente grande com a Petrochina. A Atene basta negociar e negociar até que chega a Beijing, mas, lamentablemente, o desenvolvimento aqui é que toma tempo e señala que a Beijing não está suficientemente para encorajar para uma refineria, de maneira Valero, seguir o modo que está no momento aqui, de ter empleado, não, mentes da Guarda-WAC, sim, por ter um resultado. Um decisão importante agora tomar, que a Aue está agora notificada também, de um seno interno de Valero, junto com o representante de São Antônio, uma notícia que nós abençamos ultimamente também de Valero que tem um aspecto sumamente positivo, banda naturalmente de reto que está continuando a ganhar um operador para a refineria, está com Valero mesmo a decidir que está aqui da Aruba, para não se aceita uma notícia importante, para sobrar, está um partner, hope grande, está a largest single individual oil refinery company, independent oil refinery company da América, independent que não tem crudo na mesa, mas tem capacidade de refineria, não é mais grande na América, e tem um partner assim, permanentemente na Aruba, está algo sumamente positivo. Não é decidir que, em todo caso, não quer utilizar a facilidade de refineria para um transshipment, não é invertir, segundo o comunicado que não está emitindo, há também a hobby placa de renovar o tank farm, e também de renovar o UAF, também, com o tanqueiro na Antiguiega, e não é manter a quantidade de empleados necessária para operar um transshipment. A gente vai iniciar um processo de um social plan para a mira com o empleado, não vou selecionar, porque não for uma parte de operação de transshipment, que o paquete não pode oferecer, e é boa notícia para nós, de fato, que está com o social plan, e não vou executar, e não vou mirar, e se vai tomar lugar até em dezembro, finalmente, eu vou executar, que, de um período, ainda há todo o esforço que nós estamos fazendo, que é diferente e interessado na refineria para continuar. Naturalmente, é isso que falaram a tomar decisão, que tem que começar a negociação do social plan, está uma indicação para nós também, de quão difícil está cada rato, para pôr o logro de ganhar, e o partner que nós estamos buscando, porque nós estamos fazendo o esforço com o governo, que nós temos que enviar até sobre o humano dia e noite, de contato intensivo na Colômbia, nós temos diferentes missões para a Colômbia comercial, missões também políticas, até o nível parlamentar, que nós estamos fazendo o Brasil, com o Petrobras, com o apoio também, da diferentes gremios do nosso país, e também, no nível de Petrocín e Pedrevesa, que nós estamos fazendo o nosso trabalho.